A prisão de Osiel Lemes Batista, de 44 anos, é resultado de uma ação conjunta entre as polícias civil e militar. Ele é o principal suspeito de atirar contra a ex-companheira Rosilene Nunes dos Santos e também de matar o namorado dela, Leandro Rosa da Silva de Jesus. Osiel era procurado desde a última segunda-feira, dia do crime. A polícia recebeu informação de que ele estaria escondido na casa da mãe. Os policiais foram até lá. Ao perceber a movimentação policial, o suspeito pulou muros na tentativa de uma nova fuga. Os policiais foram atrás e encontraram Osiel escondido no quarto de uma casa vizinha. Ele foi detido na hora. Segundo as investigações, no dia do crime, o vigilante Osiel Lemes Batista chegou bastante alterado na casa da ex-mulher Rosilene Nunes. Foi aí que Osiel encontrou o Leandro, que estava namorando a Rosilene há cerca de dois meses. Ainda segundo as investigações, Osiel atirou contra o Leandro, que morreu no local. Esse suspeito ainda realizou disparo de arma de fogo contra sua ex-companheira. Não matando, mas ainda assim tentou realizar mais dois disparos, entretanto a arma falhou. Não satisfeito ainda, esse indivíduo realizou diversos coronhados na cabeça daquela e vindo a agredi-la. Entraram em uma luta corporal, mas a vítima conseguiu fugir e acionar o socorro. Em seguida, o assassino saiu correndo da residência e fugiu pela mata. Parentes de Leandro estão inconformados. A casa onde aconteceu o assassinato está trancada. Nenhum tipo de movimentação por aqui. Moradores da cidade de Teresópolis estão assustados com o que aconteceu. A principal suspeita é que o crime tenha sido praticado por ciúmes, já que Osiel não aceitava o fim do relacionamento com Rosilene. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi levado para o presídio de Anápolis. Esse indivíduo, se for condenado, pode pegar até 40 anos de prisão.